Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou agora há pouco a lei que amplia a proteção para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência física, psicológica ou sexual. Foi durante o Fórum Global da Criança na América do Sul, em São Paulo. Evento que teve também a presença do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia. A lei que foi aprovada na semana passada pelo Plenário do Senado estabelece que os sistemas de justiça, segurança pública, assistência social e saúde devem adotar ações articuladas para acolher os jovens vítimas de violência. E o Fórum Global da Criança é uma iniciativa sueca que está sendo realizada pela primeira vez na América do Sul. Ao discursar na abertura do encontro, o presidente Michel Temer destacou o empenho do Brasil nas políticas em defesa da infância. No Brasil, o desenvolvimento da criança e do adolescente tem sido política de Estado. Ao longo de diversos governos e diversas administrações, soubemos avançar. É trajetória já longa, que tem por barcos fundamentais a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará ao final de 2018 que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores. E ontem também em São Paulo, o presidente Michel Temer teve outro encontro com o rei da Suécia e líderes empresariais dos dois países. Brasil e Suécia. Dois países com uma história diplomática de quase 200 anos e uma relação comercial consolidada. No ano passado, o Brasil vendeu para a Suécia o equivalente a 514 milhões de dólares. Os principais produtos foram minério de cobre, café em natura e carnes. Já o país escandinavo vendeu para o Brasil principalmente peças para carros e tratores, medicamentos e outros produtos industrializados no valor de 972 milhões de dólares. Para aumentar o comércio e fortalecer as relações entre os dois países, brasileiros e suecos se reuniram em São Paulo com a presença do rei da Suécia, Carlos XVI Gustavo, e do presidente Michel Temer em um fórum de líderes empresariais. O presidente Michel Temer fez o discurso de encerramento do fórum. Ao lado do rei da Suécia, ele disse aos empresários que acredita no crescimento e fortalecimento do comércio entre os dois países, tendo como base não só as empresas suecas já instaladas aqui, mas também as novas oportunidades de negócios oferecidas pelos projetos de concessões e privatizações em curso no Brasil. Temos trabalhado para recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Concebemos e temos implementado, na base de muito diálogo, reformas ambiciosas. Em pouco tempo, com imprescindível apoio do Congresso Nacional, Majestade, nós aprovamos emenda à Constituição para controle dos gastos públicos. Hoje, estamos engajados na reforma de um sistema previdenciário que está em descompasso com nossa realidade demográfica e que, se nada fizermos, dentro de poucos anos estará, na verdade, em péssima situação. A redução das taxas de juros dos créditos consignados, aquele descontado em folha de pagamento, vai permitir que servidores públicos, aposentados e pensionistas com dívidas caras, passem a pagar menos pelos empréstimos. Vamos ver como isso funciona na reportagem da repórter Mara Knup. Com a medida do governo, quem tem uma dívida pagando mais de 15% ao mês em cartão de crédito, vai poder substituir esse crédito pelo consignado, uma modalidade de operação que tem o menor custo do mercado. Baixar juros é uma coisa ótima. É o dinheiro que vai entrar no meu bolso. Para servidores públicos, o teto para a taxa de juros nas operações de crédito consignado caiu de 34,5% ao ano para 29,8% ao ano. Ao mês, passou de 2,5% para 2,2%. Para aposentados e pensionistas, o teto da taxa de juros teve redução de 32% para 28,9% ao ano. Ao mês, o percentual do consignado caiu de 2,34% para 2,14%. O corte também vale para o cartão de crédito. A taxa passa de 3,36% para 3,06% ao mês. Para substituir uma dívida pelo crédito consignado, é preciso ter, no mínimo, entre 20% e 30% do contrato já pago. E o primeiro passo é se informar sobre o saldo devedor. Essa gerente de uma empresa financeira explica como fica a substituição do empréstimo de quem financiou a juros mais altos. Pega o saldo devedor no banco de origem, procura um outro banco ou uma financeira. Essa financeira vai fazer a pesquisa de mercado para ele, para ver qual o banco que tem a taxa mais baixa que cubra o saldo devedor dele. Tem que pesquisar entre as mais de 50 instituições financeiras que oferecem esse serviço e que são credenciadas pelo INSS, qual a que oferece a melhor taxa de juros, ou seja, aquilo que vai ter o menor impacto no seu pagamento e, portanto, que ele consiga fazer um bom negócio. Com a medida, o governo estima que o pagamento de juros das novas operações por parte de servidores pensionistas e aposentados seja reduzido em até 3 bilhões e 700 milhões de reais. É um momento que nós estamos com a economia nesse processo de transição entre uma recessão que foi a maior recessão da história, medida da economia brasileira, e o início da retomada do crescimento. Então, algumas medidas nesse sentido estão sendo tomadas e outras, com certeza, virão, de modo a abrir espaço para que as famílias voltem a ampliar o seu consumo, tenham redução dos custos financeiros e que a economia brasileira volte a crescer rapidamente. E nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho